O número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro chegou a 538 nesta sexta-feira. Em Teresópolis, são 231 mortos e 2.500 desabrigados ou desalojados. Em Nova Friburgo, são 247 mortos e 5.190 desabrigados ou desalojados. Em Petrópolis, são 41 mortos, 40 desaparecidos e 6.500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Já em Sumidouro, são 19 mortos. Em Teresópolis, covas abertas aguardam o reconhecimento das vítimas que precisam ser enterradas logo por uma questão de saúde pública. O Ministério da Saúde, em parceria com o Departamento de Gestão Hospitalar do Rio de Janeiro, reuniu 50 voluntários dos seis hospitais federais da capital fluminense. 300 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, estão de prontidão para o atendimento hospitalar. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou o repasso de R$ 8,7 milhões para ampliação da assistência hospitalar da região e hospitais de campanha. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia soltou mais um alerta para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. As chuvas continuam e serão mais fortes no final do dia de sábado e manhã de domingo.